Essa cor de unha eu tenho certeza que vocês nunca viram aqui no canal. Ela se chama Elsa e ela é lá da Lohac Esmaltes e ela é em tom alaranjado, gente. Ela é um vermelho meio alaranjado. Então, meninas, ele me surpreendeu bastante. Eu achei que ficou lindo. Sinceramente, quando eu tava na segunda camadinha de esmalte, eu olhei e falei assim, gente, não vai prestar. Porque a minha cliente, ela tem um tom de pele morena. Então, assim, eu achei que ia ficar, sabe, aquele pezinho que fica aceso. Mas não, gente. Depois de finalizado, depois que eu limpei, ele ficou com um tom maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dele no final. Aqui já tá na quarta e última camadinha. E aí, eu venho fazendo a palitação dele. E olha pra vocês verem como que já na quarta camada ele cobriu super bem, gente. Finalizei com extra brilho e venho fazendo a limpeza aqui com o removedor da Cinco Lutex. E olha a facilidade que dá pra gente remover aqui usando esse removedor. O algodão também, meninas, conta muito. Eu lembro que, às vezes, eu comprava algodão bem baratinho e não limpava a acetona, os borradinhos, né? A acetona ia embora, evaporava com Deus rapidinho. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a testar várias marcas de algodão até achar Apolo. Só que a Apolo, a gente sabe que ela é um pouquinho mais caro, gente, mas compensa o investimento. Porque, além dele ser mais fininho, né? Eu acho, assim, ele limpa melhor os borradinhos. Então, evita também que a gente tenha que ficar esfregando ali, fazendo o atrito na cutícula da cliente e vindo a arrebitar pelezinhas, né? Então, eu gosto muito do algodão da Apolo e uso a acetona da Cinco Lutex, que são os melhores. E tudo isso, meninas, até esse palitinho, tudo aqui que eu estou usando, vocês encontram lá na loja da Fabi Cardoso online, tá? Lá no link da bio dela, lá pelo Instagram, vai ter... Vocês colocam, assim, lá na lupinha pra procurar por loja Fabi Cardoso. Vocês vão achar lá. É lá que eu compro todas as minhas coisas que eu uso, tá? Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Aí, aqui, eu venho limpando. Depois que eu fiz toda essa limpeza, pra não deixar ressecadinho, o que que eu faço? Eu passo aqui aquele creminho que eu sempre mostro pra vocês que é hidratante de cutícula, que é lá da Letícia Câmara. Eu venho passando aqui pra limpar, deixar tudo limpinho, gente. E, confessem, meninas, vocês se surpreenderam também com esse laranja. Porque, assim como eu achei que não ia ficar bom, mas olha que coisa maravilhosa. E olha a nossa fotinho, como que ficou. Deixem nos comentários se vocês gostaram. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão! Deixem nos comentários.